Boa noite, Naldo Leno está perguntando. Boa noite, gostaria de saber se o levedo de cerveja tem vitamina B7. Tem sim, tem sim. Tem todas as vitaminas do complexo B, exceto B12. A única vitamina que o levedo não tem é B12. Porque o levedo de cerveja, na verdade, ele é o preparado da cerveja. É ali que você tem a formulação, a feitura da cerveja. A cevada é fermentada pelos fungos, o Saccharomyces e CeraVizae. Vai fermentar e nessa fermentação o fungo fabrica todas as vitaminas do complexo B. Que são bioidênticas, naturais. De B1 até B9. Inclusive duas que foram retiradas do rol, da lista. Que eu coloco sempre na lista, que é a B4 e B8. Que é a colina e o mil e o inositol. Zé Almandrade está perguntando assim, Dr. Marco, o senhor falou em outra live que o cava-cava não é bom. Por quê? Não gosto do cava-cava, tá? Não acho legal. Eu não gosto do cava-cava. Eu acho uma planta perigosa. Ó, plantas medicinais. Aprenda uma coisa. Plantas medicinais, olha o nome. Existem plantas que não são medicinais. Essas não devem ser usadas. Como por exemplo, uma comigo ninguém pode. Não é medicinal. Entendeu? Uma erva daninha não é medicinal. As únicas ervas e plantas que podem ser usadas como remédio são as plantas que são selecionadas para isso. Cava-cava não acho interessante. Planta muito problemática, que dá efeito colateral, que intoxica o fígado. Não deve ser usada, a não ser algumas muito especiais por um tempo muito curto e mesmo assim eu sou cismado com elas. Planta medicinal tem que ser aquela que não causa efeito colateral, que não intoxica o fígado, que não dá toxicidade. Essa sim é a que deve ser usada, tá bom? Então, cava-cava dá problema. Vamos lá. Posso tomar todos os suplementos juntos? Pode sim, Regina. Com certeza. Pode colocar tudo na mão e colocar para dentro. Sem problema nenhum, tá? Hélio está dizendo que fez suplementação com coenzima Q10 e passou muito mal. Com certeza não foi a coenzima Q10. Porque coenzima Q10 não faz mal a ninguém. A não ser que essa coenzima Q10 seja ruim, de má qualidade, porque coenzima Q10 é uma substância que tem no corpo da gente. É totalmente fisiológica. Não teria como fazer tão mal você não, tá? Intolerância à frutose, por que acontece? Ah, é um defeito genético. A genética é responsável apenas por 2% de todas as doenças. Então, quando você ouvir um médico falar ou alguém falar que sempre a genética é uma coisa muito importante, isso não é verdade. A genética não é a coisa mais importante. O mais importante são os hábitos de vida, aquilo que você come, aquilo que você faz. É como você cuida da sua saúde. Isso é o mais importante, tá? Você está perguntando quanto de sódio consumir por dia. Realmente precisamos da quantidade que dizem por aí. Olha, sódio, na verdade, o bom é você consumir a flor de sal. O problema do sódio é quando é o sal refinado. O sal refinado é um veneno, que é sódio puro, é muito sódio. Quando você consome a flor de sal, você tem ali sódio, potássio, magnésio, selênio, tem todos os minerais, tá bom? Pode-se substituir o açúcar por mel orgânico? Deve-se, deve-se. Olha, açúcar é coisa ruim. Pelo que eu saiba, a gente não substitui coisa ruim. É coisa ruim, é para jogar fora, tá? Doutor Marco, a marca ProBene é a que você mais gosta. Você pode indicar outra que também seja boa? Olha, eu não conheço outra. Eu gosto muito da ProBene, é de qualidade, eu senti o resultado, tá? As pessoas estão comendo demais e encontram-se profundamente desnutridas. Faltam vitaminas, minerais, fitonutrientes. O corpo humano não vive só de calorias. Para funcionar bem, o organismo humano precisa de vitaminas. E a alimentação de hoje não fornece a quantidade necessária dessas moléculas. Por esse motivo, nós precisamos suplementar. Nós precisamos voltar para o natural, consumindo alimentos da terra. E ao mesmo tempo, complementamos a alimentação com vitaminas, minerais e fitonutrientes. Que completam a necessidade nutricional. Quando suplementamos, de forma inteligente, nutrimos cada célula exatamente do que ela precisa. Para que a saúde volte a brilhar. Pessoal, tem uma promoção que está acontecendo agora. Você vai ter a oportunidade de fazer a compra. Do curso de suplementação inteligente, numa promoção super especial. Aproveita, gente. Porque essa vai ser a última promoção desse curso. Depois ele volta para o preço normal. O curso de suplementação inteligente é um curso fantástico. Mais de 20 mil pessoas já fizeram esse curso. 20 mil. Imagina uma turma com 20 mil pessoas. Uma sala com 20 mil pessoas. Pois esse é o público que já assistiu esse curso. E adorou esse curso. É um curso revolucionário. Bem, ele revolucionou a minha vida. Porque ele foi o produto de muitos anos de pesquisa. E quando eu comecei a fazer a suplementação, eu transformei a minha saúde para melhor. E você pode fazer isso também fazendo o curso de suplementação inteligente. Você sabia que, se alimentando da melhor forma, consumindo os melhores tipos de alimentos, mesmo assim, você ainda não consegue nutrir as suas células de tudo o que elas precisam? Essa é a realidade que a gente visa superar fazendo a suplementação. Quando você suplementa com a maioria das coisas naturais, bioidênticas, você está dando às suas células toda a micronutrição que elas precisam. Todas as vitaminas, todos os minerais e todos os fitonutrientes. Esse curso, o curso de suplementação inteligente, vai ensinar você a suplementar. Vai ensinar você tudo sobre a vitamina C, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina E. É todas as vitaminas conhecidas. Você também vai aprender tudo sobre os minerais, como o magnésio. Gente, eu fiquei impressionado com a importância do magnésio. O selênio, o silício, o boro, o cromo, são todos minerais que ficam faltando com a dieta normal. Que tem que ser suplementados. Na realidade, suplementação não é remédio. Suplementação é alimento dentro de cápsula. É nutrição inteligente. É você dar às suas células tudo o que elas precisam. Quando você suplementa, as suas células vão ficar em dia com a vitamina C, com a vitamina D, com a vitamina B12, com a vitamina A, com a vitamina E. E nada melhor para o teu corpo funcionar bem do que você dar a ele a nutrição que ele precisa, do que as células estarem todas nutridas com todas as vitaminas que elas precisam. Daí, você vai aumentar a sua saúde. Além disso tudo, você vai ter os fitonutrientes. O que são fitonutrientes? São substâncias que existem nos vegetais. Por isso é esse nome fito. Os fitonutrientes são substâncias que vão fazer muito bem para o teu corpo. Vão nutrir o teu organismo. Os fitonutrientes são muito importantes para o teu corpo funcionar bem. Com eles, você vai aumentar a sua saúde. E você vai aprender no curso de suplementação tudo sobre os fitonutrientes. O curso de suplementação inteligente vai ensinar também a você sobre alimentos funcionais. Vai ajudar a abrir a tua consciência sobre a importância de se alimentar bem. Tudo isso, gente, online, com as aulas totalmente online. E você pode assistir esse curso no teu tempo. Assistindo as aulas na tua comodidade, aí na tua casa, no teu escritório, na tua casa de campo, onde você quiser. O curso é vitalício, gente. Então, você fica com ele, você compra ele e fica com ele para o resto da vida. Então, a promoção é essa. O curso, ele tem o valor de R$ 400,00. E nós estamos dando essa promoção, gente. Aproveita. É a última promoção. Até o dia 31, o curso está saindo por R$ 59,90. Preste atenção. Você hoje, clicando aí, vai fazer tua inscrição por esse valor. Aproveita, viu? Porque essa promoção tem tempo limitado. Clica aí. Agora, aí de lado, vai subir na telinha. Aí de lado, nas mensagens do chat. Vai subir o linkzinho para você clicar e você ir para a página oficial do curso. Para o site oficial do curso de suplementação inteligente. Nesse site, você vai poder ver todas as informações sobre o curso. E no finalzinho, você pode clicar e se inscrever com essa promoção imperdível. Gente, corre lá. Faz logo tua inscrição antes que essa promoção acabe. Tá? Era essa a mensagem que eu tinha para você, gente. O curso de suplementação inteligente. Um curso maravilhoso. Eu vou ser muito feliz em ser o seu professor. Serei muito feliz em ser seu professor. Eu lhe aguardo lá. E por fim, gente. Eu vou te convidar, já que você gostou do conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir. A assistir mais dois vídeos. Esse que está aqui e esse outro que está aqui. Clica aí e você assiste esses vídeos maravilhosos que vão com certeza enriquecer você de conhecimento e ajudar você a aumentar sua saúde.